Fala galera, mais uma vez aqui fazendo um vídeo pra vocês, eu estou aqui com a Fernandinha, que está sendo aqui a minha motorista de hoje, não é porque eu não tenho carteira não, tá? Eu decidi aproveitar que hoje está muito bonito para poder filmar a Praia do Secreto, mostrar para vocês como é que é a Praia do Secreto, como é que faz para chegar lá e tal. E o que eu fiz? Eu liguei para a Fernanda, a Fernanda estava no mercado fazendo compras, olha a pinta dela para ir para a praia. Aí eu falei com ela, então tá, aproveitar que eu não botei nada no carrinho aqui ainda, vou te buscar aí e a gente vai lá. Só que como ela está de vestido, e a minha bermuda eu acho que não vai ficar muito sexy nela, que eu preciso para ela poder usar, a gente está passando rapidão na casa dela para poder tomar banho e tal, e aí depois a gente vai direto lá para a Praia do Secreto. Vamos mostrar para vocês como é que é o acesso, tá? Vamos mostrar os perigos, muito importante, porque ela tem dado acidente, a gente tem que saber quando ir, o melhor horário para ir em relação à maré também e tal, essas coisas todas, isso é muito importante. Então a gente vai dar algumas dicas para vocês aí, em relação a tudo isso, em relação ao local, alguns dos atrativos do Rio de Janeiro que tem sido muito procurado, né? tanto pelas pessoas do Rio, como pelas pessoas que não são do Rio e querem aproveitar o Rio de Janeiro. E é isso, esse vai ser um vídeo de dicas para vocês, de alguns lugares do Rio de Janeiro, beleza? Vou aproveitar para mostrar para vocês aí, o Rio de Janeiro. A galera está treinando ali, com a pipa do kite surf, tem vários, bastante na verdade também. Aqui é um pontinho muito comum para fazer o kite surf no Rio de Janeiro. Galera, aqui é uma divisão que tem. Lá está a Praia da Macumba, aqui é a pontezinha, tá? Que vai se dividir. Agora para a esquerda aqui, nós temos justamente o caminho que vai para a Prainha, Grumaria e a Praia do Secreto. Então, aqui é um mirante, que tem entre a prainha, que a prainha está para lá. E para lá temos a Praia do Secreto, tá? Então, aqui é uma boa opção para poder deixar o carro. E a Praia do Secreto, na verdade, ela fica ali na frente, tá? É um ponte, na verdade, como eu estava dizendo antes. Tem umas pedras que quando o mar entra, a água bate nas pedras ali, então não deixa a onda ficar muito forte, né? E forma uma piscininha bem legal. Só que dependendo das condições da maré, a onda passa por cima dessas pedras e arrasta mesmo. Pode levar para o mar, entendeu? Então, pode ter acidentes sérios, inclusive, pode arrastar de verdade e levar a óbito, né? Então, tem que ter o bom senso de quando você ir, de saber como é que está a maré e tal. Hoje, por exemplo, está bem tranquilo, né? A gente veio andando na orla, estava dando uma olhada, parece que a maré está bem de boa. Então, acredito que lá esteja uma piscininha bem agradável, né? Então, a gente está chegando aqui, ó. É uma divisãozinha que tem. A gente deixou o carro ali, tá? E aqui, ó, ele já começa avisando que tem o risco de acidente, está vendo? O risco de morte. Gente, e realmente tem. E realmente tem, tá? Eu não vou abafar isso, não, porque a intenção, justamente, desse vídeo é dar a dica certa e também falar em relação aos rios. Gente, isso daqui é a Praia do Secreto. Como eu estava dizendo, como tem umas pedras que protegem das ondas, tá vendo? Acaba formando a piscininha bem legal. Então, dá para ficar de boa. Dá para ver que tem lugares rasinhos, dá para ficar com criança, bem tranquilo. Tem lugares ali um pouco mais fundo, mas nada surreal, acho que nem chega a me cobrir. E hoje o mar está tranquilo, então, está bem, bem tranquilo de poder curtir aqui. Lá o mar entra um pouquinho mais, a onda entra um pouquinho mais, mas também está muito suave, está muito tranquila. Então, está bem de boa. A onda, ela passa por essas pedras e arrasta para os lados, entendeu? Então, é isso que tem que ter o cuidado, tem que ter o bom senso em relação a isso. Como a maré hoje está muito tranquila, dá para ver que a onda nem está passando pelas pedras. Olha, você está contornando as pedras, então, está bem suave, beleza? Na hora de descer, tem que tomar muito cuidado. Tem uma rampa de pedra ali, então, tem que tomar um cuidado extra para não escorregar e, pô, dá para se machucar. É alto, vocês estão vendo que não é baixinho, é alto. Tem que tomar um pouquinho de cuidado, vai botar na mão aqui no chão, nas pedras. Olha, estou pegando a mão nas pedras, para poder ir descendo devagar. Bota a mão aqui, olha. Senta com qualquer coisa, você senta também. Isso. Beleza. Então, tipo assim, isso aqui, galera, é uma coisa que tem que tomar muito cuidado. É escorregadio, a rocha tem várias terrinhas, então, assim, realmente dá para escorregar de verdade. O lugar é muito maneiro, quer. O lugar é muito maneiro. Sabendo vir na hora certa, no dia certo, sem dúvida, é sensacional. Esse praio secreto, no Rio de Janeiro, aqui próximo do Recreio de Condenantes da Prainha. Bom, agora, como eu também não sou de ferro, eu vou lá também, né? Vou parar de filmar e vou lá. Camão! Cê? Eu sou de Ferro do Recreio de Condenantes remor do Recreio do Recreio do Recreio da Praia. Pedra de Condenantes... Um ponte do Rio de Janeiro aí apresentado pela camão de vento pra vocês. A gente vai encerrar aqui o nosso vídeo na Praia do Secreto, né? Agora já tá batendo sombra aqui, mas pô, foi muito proveitoso, foi sensacional. E vamos dar uma chegadinha rápida agora ali na prainha do outro lado. Tá bom! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho